A você que não conhece Fazer sua oração Meu Padre vai lhe abençoar Fazer sua oração Meu Padre vai lhe abençoar Você vê que coisa linda É a nossa tradição A fé que tem os Romeiros No Padre Cisor Romão A fé que tem os Romeiros No Padre Cisor Romão Venha ver as Romarias Tem gente de todo lugar Agradecer a meu Padrinho Por ele nos abençoar Agradecer a meu Padrinho Por ele nos abençoar O projectil que votar Agradecer o meu Padrinho O curso de Senhor e do Jesus Agradecer a meu Padrinho E a nossa tradição Agradecer o meu Padrinho E a suaMike